Meu parceiro, recentemente a Mojang lançou uma versão beta para o Minecraft Bedrock que é 1.20.0.22 E essa trouxe pra gente um novo comando chamado barra câmera Tanto que se você vier aqui no seu chat normal e digitar barra câmera, cara Você vai ver aqui que tem um comando barra câmera E com certeza você já deve ter visto alguém utilizando ou algo do tipo Porém eu quero apresentar pra vocês, mostrar o que você pode fazer por um exemplo com esse comando Quer um exemplo, cara? Basicão do que você pode fazer? Se liga só, você pode literalmente jogar assim, ó Em terceira pessoa nessa posição, tá ligado? Desse jeito aqui, assim como a gente vê em alguns modos ou coisas assim do Minecraft Java E isso aqui é muito louco, tá? Eu já vi pessoas, inclusive, por exemplo, cara, uma pessoa brasileira, o Wills Gravando shaders nessa posiçãozinha aqui, ó Então, mano, quer saber como você pode estar utilizando aqui essa forma pra estar gravando, pra estar fazendo suas coisas? Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal que eu vou ensinar pra vocês agora Antes de mostrar pra vocês, cara, essa forma aqui, no caso, como você tá fazendo os comandos dentro do Minecraft E vou mostrar pra vocês o que as pessoas estão fazendo, tá ligado? Assim, depois que eu mostrar pra elas o que as pessoas, a galera do Minecraft, a comunidade tá fazendo Eu venho aqui e mostro pra vocês como tá funcionando, tá ligado? Vamos lá, vou vir aqui no meu Twitter, né, velho? Tudo bonitão E aqui, por exemplo, temos aqui o Lightlag, né, cara? O Lightlag, ele também utiliza aí, ele faz comandos e várias coisas legais Ele mexe bastante aí com os comandos, comand block E aqui, cara, ele vai utilizar um exemplo, tá ligado? Se liga só, o exemplo que ele vai utilizar foi praticamente o mesmo que eu mostrei pra vocês Deixa eu diminuir o áudio aqui, ó Vocês podem ver que temos aqui um comand block de repetição aqui, né, bem de boa Ele vem aqui, mostra o comandos e pra gente que ele tá utilizando, certo? E ativa a alavanca e fica exatamente nessa posição de terceira pessoa O que é muito legal, tá? Mano, eu odeio assistir vídeo sem áudio Deixa eu só botar um pouquinho aqui, ó Olha aqui, mano Isso aqui é muito da hora, tá? Literalmente, a gente tá numa terceira pessoa totalmente diferente Aí do que a gente tá acostumado no Minecraft A gente consegue fazer as coisas tudo bonitinho Como, por exemplo, ele pegou um macro ali, ó E vai tentar acertar ali aquele bloco de alvo, né? E vai funcionar, ó De boa, tá ligado? É como se fosse mesmo uma posição de terceira pessoa Porém, diferente do que a gente tá acostumado, né? E eu achei isso aqui sensacional, muito bom, tá ligado? Passando aqui, cara, pra um outro cara Vocês podem ver que o nome dele é Kokeko MCBE Ele é gringo, né? Provavelmente coreano Ele tá dizendo aqui que está muito feliz com o barra câmera Que foi adicionado à versão beta E a gente pode fazer muitas coisas com eles Inclusive até colorir a tela Se liga só o que ele tá fazendo, mano Aqui tem um comandozinho, né? Eu daqui a pouco mostro pra vocês com mais calma Olha aí Ele consegue simplesmente mudar a cor aí do manipulete Mudar a cor da tela por um período de tempo, cara Esse aqui é um outro tipo de comando Esse que já é pra câmera Ela fica em terceira pessoa Uma terceira pessoa comum aí do jogo Porém, sem se mexer, tá ligado? Você consegue fazer aqui, ó Inclusive, como ele tá mostrando, ó Você consegue ativar a terceira câmera E não precisa ficar mexendo o mouse, tá ligado? Muito pro lado, muito pro outro Porque a câmera não vai mexer Ela vai ficar centralizada mesmo Atrás de você Isso aqui é muito, muito da hora, tá? Agora dá aquela adiantada ali, ó Ele tira o comando Tem esse comandozinho aqui, ó Que é um pouquinho maiorzinho Mas é bem legal Quando ele ativa A câmera fica cá em cima, mano É como se você estivesse vendo de cima aqui, ó As coisas Isso aqui é muito da hora, mano Muito da hora mesmo Dando aquela adiantada de novo E tem essa opçãozinha aqui Que você pode simplesmente Botar a câmera bem atrás de você E mais embaixo Isso aqui é muito legal, mano Aqui, ó É um outro exemplo da pessoa Utilizando aqui os comandos, ó Olha como fica isso aqui, mano Deixa eu voltar, mano Olha a transição de câmeras Que o cara consegue fazer Isso aqui é muito da hora, tá? Muito da hora mesmo Pra lá Ele vai mudar pra nova posição de câmera Agora em terceira pessoa Como eu mostrei pra vocês Ele consegue colocar blocos Ele consegue colocar as coisas Isso aqui é sensacional, maluco Bora ali Ele vai atirar Atirar não, mano Ele vai ativar outro Olha aí Outra transição que ele tá fazendo Tá? Isso aqui é muito da hora também, cara Eu achei sensacional esse comando Não tinha muita ciência Do que ele poderia fazer Mas é muito bom, tá? Esse comando aqui, cara Que ele acabou de fazer pra vocês E eu vou deixar na mão, tá ligado? Eu não vou poder mostrar pra vocês Porque, enfim Eu não meio que consegui Descobrir esse comando aqui Que ele tá fazendo Mas eu vou mostrar aqui no caso Alguns pra vocês Com mais calma Mais de boa Temos aqui o primeiro comando, ó Que é o primeiro comando Pra você meio que mudar a cor da sua tela Né, velho? Mudar a cor aí E, tipo assim Fazer uma transição de cores Se liga só Vou clicar aqui, ó Olha aí como fica A nossa tela fica toda amarela Isso aqui é uma cor que você pode tá acertando aí No Command Block E depois Ela volta aí com a transição bem fluida, né, velho? Pra o nosso jogo normal Isso aqui é muito bom, tá? E o comando pra você tá fazendo isso, né, velho? Aqui, ó Camera Arroba Fade Time 151 Color 255 2550 Anota aí Pausa no seu vídeo E você consegue fazer, por exemplo Esse tipo aqui de comando, tá? Você pode mudar as cores Eu não lembro Não sei se é aqui Acredito que seja por aqui, ó A coloração que você pode tá mudando Enfim O próximo comando, cara É pra você tá colocando a câmera lá em cima, tá ligado? Pega a câmera Bota ela lá em cima E você mexer nas coisas aqui embaixo O comando Esse aqui, ó Câmera Arroba P 7 Manicraft 2.3 Poise Tio Tio 20 Tio Hot 90 Zero Tá? Setou aqui os comandos bonitinhos Se eu clicar no botão Olha como a gente fica, cara A gente fica cá em cima, ó A gente pode mexer A câmera Mano, fica até meio estranho, tá ligado? Talvez Essa Como é que eu posso dizer? O meu boneco ali tá com a cabeça meio estranha, tá ligado? Meio com sombra Uma parada dessa Por causa do Ray Tracing Deixa eu tirar aqui pra ver se consegue mudar, mano Olha lá Olha lá Agora sim, cara Agora sim Tirei o Ray Tracing Parou de bugar o bagulho Nossa cabeça balançando ali Que deu um doido, cara A gente consegue simplesmente, ó Correr Ir pro lado Ir pro outro, tá ligado? Isso aqui é muito legal Tem que ter um pouco de coordenação Tem que ter um pouco de coordenação, tá ligado? Mas enfim Wendy Se liga só, velho Você ativou aí Mas como é que eu faço pra desativar Sendo que eu coloquei um botão aqui E não como de bloco de repetição Simples Você vê aqui no chat Coloca aqui, ó Barra Câmera Tá? Barra câmera Câmera Arroba P E coloca Clear Certo? Colocou isso aqui A sua câmera Vai voltar ao normal Vai tirar todos os comandos E aqui temos um caso O comando de repetição, né, velho? E aqui no caso Temos o comando Que vai deixar a gente Nessa posição Em terceira pessoa, tá? Eu venho aqui Desativo E vou dar o comando Barra câmera Arroba P Clear E pra você fazer isso, cara Eu recomendo Antes disso, né, velho? Antes disso Você fazer um comandozinho No seu chat Por que, Wendy? Porque aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês, ó Vocês podem ver que tem um monte de mensagem Enviou uma instrução de câmera Para os seguintes jogadores O end, blá, blá, blá E é repetitivo Obviamente Porque, né, velho? Temos o comando de bloco De repetição Então ele vai ficar repetindo Esse comando aqui Infinitamente Então pra você não ter isso Atrapalhando o seu chat Você vem aqui, cara E digita aqui, ó Esse comando, ó Cadê? Cadê? Peraí, peraí Esse comando aqui, ó Barra GameRoll Espaço Comando de bloco Output E false Tá ligado? Falso Tá ligado? Coloca isso aqui no seu chat E dá enter E não vai ter esse problema nenhum O comando em questão É esse daqui, ó É grandão Então pausa e anota Execute As Arroba P At Arroba P Esse nomezinho aqui As Room Camera Arroba S 7 Minecraft 2.free Easy 0.1 Linear Pois Acento circunflexo Menos 75 Acento circunflexo Duas vezes Menos 1.5 Hot Tio Tio Enfim, cara É um comando gigantesco Inclusive, deixa eu dar aqui, ó Um time set de novo E aqui, quando a gente clica A gente fica nessa posição de terceira pessoa Cara, isso aqui é surreal Porque, por exemplo, pra você gravar alguma coisa, cara É muito da hora, tá ligado? Só um pouco diferente aí A questão da movimentação Do clique, né, velho? Das coisas Porque você não tá acostumado a jogar nesse tipo de câmera Mas, com certeza, com o tempo Você aqui vai se acostumando, tá ligado? Olha aí Muito da hora, cara Muito, muito da hora mesmo Imagina você gravar aí, ó Um vídeo explorando o mundo Explorando mapas Ah, dos shaders aqui no Minecraft, mano Isso aqui é muito da hora, tá? Muito da hora mesmo E lembrando, quando você tá nesse comando aqui, cara E por estar utilizando o comando de bloco de repetição Você não consegue mudar pra outra câmera, tá ligado? Em primeira pessoa Em, sei lá, em terceira pessoa de frente Não tem como Pra fazer isso, ó Tem que vir aqui Cadê? Cadê? Eita Pera aí, agora sim Mudei E aqui sim, cara Parou a câmera, ó Inclusive, a câmera parou, mano A gente não consegue mexer Pra gente tá tirando aqui, ó Essa câmera travada Vem aqui no comando Barra a câmera Arroba P Clear E volta tudo ao normal Mano, gostou, velho? Gostou dessa câmera Desse comando novo? Diga aqui nos comentários Diga aí se você testou também E bota aqui, sei lá, cara Nos comentários Os comandos aí Pra ajudar a galera A tá fazendo aí, né, velho? Esses comandos No seu próprio manicureft No seu próprio mundo Esse é o vídeo Espero muito que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis Até o próximo vídeo Um beijão no coração Falou e fui! Tchau.